Fala galera, Linker aqui mais uma vez, pra continuarmos o nosso novo projeto. Quer dizer, continuarmos? Não, esse é o primeiro episódio. Bem, de qualquer forma, estamos começando Super Adventure Island 2. E oh, essa cutscene demorada. Bem, mas tem gente que gosta, então eu vou explicando um pouco desse jogo, enquanto ela passa aí, e quem quiser traduzir, que traduza, porque eu vou contar a história resumida depois. Muito bem, então é o seguinte, eu particularmente, eu queria de primeira fazer o Adventure Island 4 para NES, tanto que os morcegos do Castlevania me deram a ideia pra fazer aquele jogo, que tinha um morcegão que eu lembrava bastante de quando eu jogava Adventure Island 4. Só que eu fui gravar os episódios, e o jogo tava muito simples e fácil. Então eu não vi por que fazer aquele jogo. E, tipo assim, se você não conhece a série Adventure Island, conheça, é um jogo muito bom. E eu quis fazer o 4 por quê? Porque ele é muito diferente dos outros 3. Os outros 3 é puro plataforma, você simplesmente só vai andando e pegando armas diferentes, e atacando, beleza, e tudo dentro de ovinhos, é muito divertido. É meio Sonic também, você tem que ser rápido, beleza. O 4 não, o 4 é mundo aberto e as armas são quase as mesmas, mas você pode ir trocando de arma, ter um esquema meio de RPG, vamos supor, nem tanto. Mas tudo bem, é um jogo bom, só que era fácil demais, na minha opinião, pra trazer pro canal. Mesmo que eu esteja pegando jogos pesados, acho que é um jogo tão fácil assim, não dá pra apresentar aqui. Então eu pensei nesse jogo aqui. Quando o Adventure Island veio para o Super Nintendo, veio o 1 e o 2. O 1 veio no mesmo esquema que o 1, o 2 e o 3. Só que a jogabilidade, pra mim, não foi tão boa. Eu não gostei também da arte do jogo. Mesmo que ela estivesse muito boa, eu não gostei. Sei lá, não deu a mesma emoção que jogar os 3 primeiros pra NES. Já o segundo, inspirado no 4, ah, esse valeu a pena. A história mudou bastante, mas mesmo assim, o jogo ficou muito bom. E tem uma grande diferença das armas, em que você vai ganhar no Super Adventure Island 2, você lidar com espadas, armaduras e escudos. O que é bem fora do comum dos Adventure Island, que geralmente são ossinho, machadinha, bumerangue, um dos mais principais, e os dinossauros também não estão presentes aqui. Mas isso é o de menos, o jogo é ótimo e eu curti bastante. E porque eu trouxe isso pro canal também, na verdade isso foi uma coincidência, mas eu percebi que não existe muito Let's Play desse jogo no YouTube. E eu não tô mentindo não, porque eu, muito tempo atrás, quando eu queria zerar esse jogo, eu tava com dificuldades, eu não achava nenhum Let's Play, assim, eu pegava mais o detonado escrito, e mesmo assim era difícil de achar o que eu queria. Então, eu acho que isso é uma coisa diferente que eu vou trazer pro canal, que pode atrair algumas pessoas, já que não existe muita coisa parecida. Então, eu tenho mais chance de aparecer aí na sua inbox, caso você procure isso. Então, é isso aí, agora, esse já é o finalzinho da história, ainda bem, deu certinho, por coincidência. Então vai. Reconhecendo a voz dela. Aham, amada, noiva, e beleza. E, tarantan, 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 Super Adventure Island 2. Muito legal. E vamos ao jogo, beleza. Aqui, colocar num som estéreo, começar a aventura, falho, pronto. E a história desse jogo é a seguinte. No primeiro jogo, você salva sua namorada, e daí, vocês vão pra lua de mel, só que são pegos por uma ressaca, e caem numa ilha, e os dois perdem a memória. Passa-se um tempo, você se tornou um guerreiro muito renomado aqui na ilha, e a mulher se casou, ia se casar com o rei, mas daí, uma criatura do mal sequestrou ela, e como a gente é o herói, a gente vai salvar ela. Vamos conversar aqui com o rei, e ele vai contar tudo o que aconteceu. Falando aqui, ó, nós somos o famoso Master Huygens, falando que ele tá desesperado, Precisa de nossa ajuda. Meu país está... Costumava ser composto por seis ilhas, excluindo uma, que é a ilha Uaku-Uaku. Agora, uma força do mal vem aterrorizando nossas muitas vidas. Hoje era minha serimã de casamento, e um monstro Outrajosamente Brutalmente Sequestrou ela e roubou minha rainha A princesa Amável Passou pela ilha Pouca Pouca há pouco tempo A sudoeste daqui Vá para lá, tá bom, é isso aí Então ele já deu a primeira dica Temos que ir para a sudoeste na ilha Pouca Pouca Ah, beleza Master Higgins Pegou essas 100 moedas Para sua árdua jornada Isso mesmo O rei já dá 100 moedas para nós Então vamos nessa, 100 moedas E é um jogo muito legal, vamos nessa Esse padre aqui só serve para a gente conversar com a princesa no sonho Então não serve para nada Beleza, então esse aqui É o nosso mapa A gente está em uma jangadinha Ao redor de 6 ilhas Deixa eu ver aqui Não, esse não Caramba, como é que eu vi o mapa Ah, que droga, caramba Não é nenhum botão Ah, é aqui, ó World Isso aqui World Aqui Vocês podem ver, né Um mapa bem porco até Para o jogo que é tão bom Temos 6 ilhas A ilha Pouca Pouca Que a gente vai agora É a verde Depois tem a vermelha É tudo em ordem na verdade A gente vai seguir um círculo Vai começar na verde Depois a vermelha A azul A amarelinha ali, né Depois a azul clara E depois a ilha final Que é essa laranjinha aí É isso E a branca no meio É o reino dele, né Que tem a forma de uma estrela Por algum motivo Então é isso Vamos para a primeira ilha Que é onde ele mandou a gente ir Por enquanto a gente ainda não tem nada Então vamos descendo aqui Para a ilha Pouca Pouca Ou é Pouca Pouca? Pouca Pouca Isso A gente entra nesse tornado aqui E pronto Primeiramente a gente só começa Com o nosso soquinho básico Mas a gente consegue Nossas armas Já com o começo do tempo Em toda Adventure Island O começo é sempre mais difícil Pelo menos, né No 4 e no 2 O começo é sempre difícil Porque só tem um coração de vida Então os inimigos te matam Em poucos hits Opa Cuidado com a raposinha Você tem que Chega perto dela Fica pulando e dando soco E se ela vir para cima Você toma cuidado É muito complicado Para derrotar ela Tem que dar bastante hit Mas com o carro você consegue Vamos entrar aqui Vamos entrar Vamos ler Tá bom Quebre a rocha Para abrir o portão E nadar além Essas placas com informações aqui Só são úteis Para quem nunca jogou o jogo Porque quem já jogou esse jogo E não entendia nada de inglês E teve que rachar A cabeça que nem eu Já sabe bem Como é que funcionam essas coisas Vamos ouvindo aqui Essa água A gente não nada Então a gente não pode fazer nada Tem até um baú ali embaixo Então vamos para cá Aqui Não podemos pisar nisso Vamos vir para cá Aqui também não pode ir Aqui está a pedra Nosso soquinho é muito fraco A gente não consegue quebrar Então vamos continuar para baixo Aqui para esse lado Opa Cuidado Esse bichinho aqui é do mal Não chega perto dele não Porque ele é muito maligno Tá bom Vamos ver o que está escrito na caverna Aqui Existem cinco botões Na verdade são alavancas Mas tudo bem Lua Estrela Sol E água E luz Todos podem ser encontrados Em todas as ilhas Exceto O aquaco E fuafua É A fuafua é a ilha do rei A aquaco é a ilha final Fique em cima de um botão E aperte Para baixo Para Ligá-lo Ou desligá-lo Enquanto o cristal Estiver Brilhando O bloco Se solidificará Aham É O bloco Com o mesmo símbolo Se solidificará Então Essa é a lógica Temos aqui o símbolo do raio Nós apertamos aqui E Beleza O raio está aceso Agora a gente pode Ir por cima deles Então Primeiramente Já vamos aqui Já é pertinho Aqui embaixo Aqui a gente só podia vir Se a gente apertasse o botão Que por lógica É bem pertinho Como sempre O começo do jogo É fácil Ai caramba Eu falei que esse bicho É do mal Preciso de vida Que já estou morrendo Ai Não Ah Caramba Mais um pouquinho Já era Ai Esse bicho é muito maligno Tá bom Pelo menos vou pegar a espada Se eu não morrer Ai Bicho Filha da mamãe Tá legal É normal Morrer nesse jogo Gente Ainda mais agora No começo Mas a gente dá um jeito E eu vou cortar Tá bom Bem pessoal Voltei E aqui estamos A Silver Sword É só apertar pra cima No baú E a gente abre ele Vamos aqui apertando O X Pra ir ao menu Com o botão A A gente seleciona Arma Silver Sword E agora o jogo Fica bem mais fácil Porque a gente Destrói todos os inimigos Com um único hit E simplesmente A gente vai passando De boa O problema é que Com poucos hits A gente morre Então é bom A gente conseguir Vida rápido Ainda bem que eu já sei Onde tem um Heart Container Como se chama Em vários jogos Inclusive a série Zelda É Tem um toque bem RPG Vamos aqui Quebramos a pedra E agora Como disse a dica Quebre a pedra E nade além Mas não Nós não vamos nadar ainda Primeiro a gente Sobe aqui em cima Porque se vocês se lembram A gente não podia vir aqui Agora A gente pode E pega Esse Life Bottle Ou Heart Container Eu prefiro chamar assim Por causa da série Zelda Tá bom Aqui não tem nada Então vamos embora Oh Peixinho maldito Esse bacalhau aqui Toma Ah Nem sei se bacalhau É assim Mas tá bom Vamos descer agora E aqui embaixo Podemos vir aqui agora E vamos nessa Beleza Esses blocos aqui Não faziam diferença pra nós O que fazia mesmo Era aquela parte Pra gente poder subir Então vamos Opa Toma seu Falcão Ah é Aqui não tem nada Aqui é um outro negócio Que eu mostro mais pra frente O que é Oh Vamos correr com tudo Se você segurar o botão de ataque Você corre E é bom pra poder Passar partes rápido Agora vamos Aqui Passando pela água Destruímos esse porco E Uou Redemunho Ele vai se afogar Opa E agora surfando na folha Surfando numa folha Caminhando pela água Bacalhais assassinos Eu devo parar de cantar Eu vou continuar Beleza Oi caramba Aqui ó Aqui é o circuito da lua Preciso ativá-lo Pra pegar esse baú Então vamos aqui Pula Pula E pula Aqui não é o mesmo esquema Do crash Pessoal Você não tem que segurar O botão de pulo Pra poder pular mais alto Ele simplesmente pula Fraco na primeira vez Médio na segunda vez E alto na terceira Então é questão De ter paciência Não de segurar botões Beleza Isso aqui é uma fonte de cura A gente só fica aqui E recupera a energia Então vamos continuar Opa Quase que eu caí ali Só a segunda já dá Então é melhor a gente Ganhar tempo Porque eu não quero me demorar Eu acho que eu vou parar Esse vídeo Lá quando eu pegar a daga O que você acha Matheus? Acho ótimo Pra descer as pessoas curiosas Pra Qual será o certo? É Ah só uma coisinha Aqui ó Nesse caso a gente tem que Desativar o circuito do sol Pra pegar esse baú Então vamos Pra cá Não tem nada Que eu já sei Não vou nem perder tempo Olhando Então vamos pra cá Ah beleza Essa pedra aqui A gente não pode empurrar ainda Só com o tempo Subindo Já chegamos perto da árvore Já numa árvore lá em cima Estamos já Nas copas das árvores Que nem Tarzan Oi caramba Mas eu tô perdendo vida aqui hein Toma seu guardinha chato Aqui também não tem mais nada Vamos ativar essa alavanca E beleza Agora começa uma parte De parkour básico aqui Não é difícil É só ir com paciência Estamos cuidando com a raposinha Ali embaixo E opa Pegamos A adaga Bem pessoal A adaga Ela é uma arma Forte Quer dizer Não tão forte Quanto a Ela tem acho que o mesmo Poder que o soco Um pouquinho mais Mas é uma arma de esperar A longa distância Então ela facilita muito Por causa que daí A gente não tem que se confrontar Muito perto com os inimigos Eu tô perto do chefe Então já vou fazer Acho que eu vou demorar Um pouquinho mais Só que eu não ligo não Então vamos nessa Ai caramba Esse vídeo vai ter uns 20 minutos Mas por ser o primeiro Vale a pena Opa Toma Ai nossa mãe Tem muito inimigo Isso aqui é uma zona de guerra Sorte que eu não vou perder energia Pro chefe Porque ele tem um padrão básico Então beleza Toma sua raposinha Filha da mãe É lá É muito fácil Usar a adaga E vamos ao chefe Porta com olhos E caveira aqui Essa porta De monstro É chefe Esquema do chefe Se você tiver com a adaga É fácil Simplesmente fica aqui Onde eu tô nesse canto Pulando e atacando Aqui os braços dele não pegam A única parte complicada É a maçã Que é só você pular por cima dela Quando ele tacar E ele tem uma mira muito ruim também Dificilmente você vai ter que desviar E quando vem os tronquinhos Você simplesmente Joga assim Abaixa e ataca Tem muito slow motion Nesse chefe aqui Por causa que Sei lá Esse jogo acho que foi mal feito E opa Uma maçã Tem que olhar em cima da árvore Com cuidado e atenção Pra Ui Levei dano Tá bom Não posso levar dano agora Vamos Esse chefe tá quase morrendo Eu acho já Cada vez que ele Fica fraco Ele já Começa a descer mais Então acho que Ele deve estar fraco já O esquema é Atacar o máximo de adagas possível Não tente Nem chegar perto dele mesmo E beleza Toma 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 Aê O problema único é quando ele Começa a sacudir a árvore Esse é o problema E agora tá fácil atingir ele Vamos lá Falta mais um pouquinho só Onda Tá bom É fácil É fácil escapar Vamos esperar aí Opa Você pode ver que ele tem uma mira muito ruim E acabou Beleza É um chefe bem simples E aí a gente ganha Esse item aqui Que é a Lightstone Que vai servir pra nós Pra alguma coisa que eu não vou mencionar Só no próximo vídeo E daí eu tenho uma visão com a princesa Ele ouve uma voz familiar E ela pergunta Quem é você Você deve ser o O famoso Master Higgins Eu fui sequestrada Estava passando por um castelo E daí ela dá informações Sobre as nossas próximas ilhas O que eu não tô nem aí Mas infelizmente Eu tenho que esperar Toda vez que ganha o chefe Pega o tesouro dele Sempre tem essa ceninha aí Ah tá bom Ah tá bom Fiquei impressionado com o depósito da ilha aí Raiha Ah não sei que lá dos meus desafios E eu soube que seria resgatada Tá bom Ah pronto E é isso pessoal Eu só vou passar aqui rapidinho Nessa passagem que tem do lado da ilha Pouca a pouca Que é um Esse negócio de recuperação Que eu não preciso Caramba Deixa eu já trocar Pra Silver Sword E é isso pessoal Essa ilha não está zerada ainda Nós só pegamos o que precisávamos Para ir para a próxima Foi até bem rápido Mas ainda tem muita coisa Pra explorar nessa ilha Que a gente vai ver Mais pra frente Então É isso Se você gostou do vídeo Foi bem Acho que curto Pelo menos eu acho Deixa o seu gostei aí embaixo O favorito também ajuda E até o próximo episódio De Adventure Super Adventure Island 2 Onde Estaremos indo Para a nossa próxima ilha Então é isso Se você não É inscrito aí Aproveita e se inscreve também Pra gente poder ter aí Uma valorizada no canal Tentar crescer um pouquinho E poder fazer vídeos melhores Para vocês Aqui é o Linker Eu vou ficando por aqui E tchau Tchau